Ah! Estilo novo de vídeo. O Mestre dos Magos mandou eu ficar aqui com o fundo mostrando o... O Lã... Você vai ver se tá aqui, se tá aqui, se o cara fez o gol aqui. Se ele me dá uma sacaneada, você bota nos comentários. Olha, o teu Mestre dos Magos te deu uma trollada! Mas você vai ver um conteúdo muito pai d'égua. Eis, no jogo do Pai Sandu, Artilheiro, que o Remo tem que se preocupar. Fica aí, tu vai gostar muito. Vem com nós! Ai, coisa nova do Henor, papai! A gente vai começar falando do jogo do Pai Sandu. E eu vou mostrar, como vocês já viram na capa, algumas curiosidades. A primeira dela é que a lei do ex estará ali permeando o confronto entre Pai Sandu e Botafogo de Ribeirão Preto. Porque sim, o camisa 8, que vocês estão vendo, fazer este lance do drible e do chute, que é o único lance do Botafogo, é ele. Patrick Bray, de tantas saudades. Sim, no final, saudades bicolores. O Patrick está jogando no meio campo, no meio campo do Botafogo de Ribeirão Preto. E quem o acompanha? Quem o acompanha? Quem? É ele. Gustavo Buchecha é o camisa 10 do Botafogo. Sim, Buchecha. Aquele que passou sem a menor saudade pelo Clube do Remo. O Buchecha é titular, Patrick Bray é titular e o outro nome que permeou o noticiário bicolor, Douglas Baggio, é banco dos dois. Sim, e não substituiu nenhum nem outro. O primeiro tempo deste jogo foi muito ruim. O Botafogo não conseguiu agredir o América jogando na sua casa. A posse de bola deste jogo foi 67% arredondando para o América, contra 33% para o Botafogo. O Botafogo não conseguiu ser o time propositivo e vem jogar contra o Paissandu dentro da Curuzu. Você deve esperar um jogo brigado, um jogo muito parado do Botafogo. Ponto. Se você prestar atenção no lance, a defesa do Botafogo, de Ribeirão, deixa o centroavante que vem acompanhando a jogada feita pela direita, você está vendo? Ele vem, vem, o Juninho, o idoso Juninho, que não poderia jogar aqui. Cruze o centroavante do Coelho, bota a bola para dentro. E, no final do jogo, esse que você está vendo cruzando, batendo o escanteio, é Douglas Bajos, Bajos que entrou no segundo tempo. O zagueiro de 3 metros e meio de altura fazia o gol. Essa é a jogada. Logo depois, você vai perceber o que eu falei. O 10, o camisa 10 do Botafogo cruzando e mais um lance de cabeça. O que deu para perceber, eu não vi o jogo, é exatamente isso. As bolas aéreas serão uma arma do Botafogo. Então, a defesa me colou, que eu imagino que será formada por Wanderson e Lucas Maia, terá que se preocupar. E o passador também pode, deve, se preocupar com a lei que funciona muito no futebol. A lei do ex com o Patrick Breno. Bem, agora a gente vai ver um pouco do que rolou do adversário do Clube do Henrique. E a gente já começa falando que o torcedor rimista e o time do rim tem que se preocupar com um rapaz. O 9, o homem que fez o hat-trick. O idoso, mas o que não poderia vir também para cá. Jonathan, importante, o atletico e vence o Caxias fora de casa. Caxias esse, que na minha humilde opinião era um dos que ia dar trabalho, pode ainda dar, porque tem muita torcida. Parece que não, mas no interior do Rio Grande do Sul, o Caxias, o Ventude, tem uma torcida muito fervorosa. Só que isso muda como o seguinte. Há um minuto e pouco, você está vendo aqui. Há um gol contra. Também, não é só aqui, meu querido, só que esse no início do jogo. Um detalhe, esse jogo, esse gol, ele direciona o jogo todo. Porque o Caxias tenta conseguir algo melhor, você está vendo aí as chances, e dá todo o campo que o atletico queria. Isso não deve, imagino eu, acontecer no confronto contra o Clube do Remo. O Clube do Remo deve se postar, como gosta o Mourinho, do meio campo para trás. Então, o espaço, mesmo que o atletico saia na frente, eu não vejo o Clube do Remo dando espaço. Na famosa linha alta. Sim, o Caxias também fez a linha alta. E aí, meu querido, o atletico tem uma peça de uma engrenagem que o Remo não tem. O atletico tem um jogador, um definidor, um definidor. Se você vir os gols, você está vendo os gols do centroavante, você está reconhecendo o goleiro também. Está reconhecendo o teu goleiro. O Jonatas, ele está em toda jogada perigosa, e o atletico o procura. E ele define para o gol. Ele é, sim, o homem da última bola, do último passo, colocar ele para dentro. Mas se você está prestando atenção, há finalizações do time do atletico, de tudo quanto é canto, de fora da área. Muita jogada pela ponta, cruzamento, que além de ser goleador de um até bom de cabeça. Eu imaginei, eu imaginei, quando falaram, durante a live, que o Remo ia enfrentar o atletico, que estava ganhando de 4 a 0 do Caxias. Eu falei, ah, teve uma expulsão, alguma coisa aconteceu. E você vai ver agora. Você está vendo esse bolinho, que está no final do primeiro tempo? Isso é o final do primeiro tempo. Aí tem uma treta, você está vendo a treta aí. Ah, vai chegar, um vai discutir, aí, é para cá, empurra para ali, cospe aqui, tua mãe é feia, teu pai é feio. Aí, quando volta, esse jogador do Caxias, ele é expulso nesse intervalo. Só que já está 3 a 0. E no segundo tempo, o atletico joga o jogo que quis, tranquilo, faz mais um gol, o seu centroavante, que é o atual artilheiro, faz o hat-trick, e depois, domina o jogo completamente. O que vai ser diferente? O espaço que você está vendo, o 9T, o espaço que você está vendo, o Caxias entregar, principalmente nas laterais, para jogadas em profundidade, com velocidade, para procurar o Jonathan na área, eu imagino que o Remo não dará. Porém, qualquer vacilo, do meio de campo e da ZA Gasolina, este rapaz, você está vendo, este rapaz, este rapaz, vai cravar, ele vai fazer gol, ele vai machucar o clube do Remo. Então, copo, meio, vazio. Centroavante do Atlético de Fireball. Copo, meio, vazio de novo. O Remo não sabe aproveitar as oportunidades. Copo, meio, cheio. O estilo de jogo do Mourinho, marcando ali, tentando pressionar o meio de campo, para flechar rápido, é bom, é ok, para um jogo fora de casa. Vamos ver, como o Atlético, se porta, tendo que propor o jogo. Ah, Paulo, mas tu está mostrando aí. Ah, principalmente agora, olha só, já está com o A-. Já fez, SLC, né? Já fez uma bobada. Fez uma bobada? Fez, mas você viu que tinha muito espaço. Como o Atlético vai se portar, contra o Remo bem fechado, e como o time que tem que propor o jogo? Que eu não acredito, por mais que o Remo tenha perdido em casa, do jeito que perdeu, que o time do Remo sairá para propor o jogo. Você pode ficar chateado comigo? Você pode. Mas é isso. Um, cuidado com o Jonathan, da velha geração. Ele crava. O Remo tem que se cuidar com o Jonathan. Pelo alto, o Remo tem que se cuidar com o Jonathan, para não deixar o passe vir do fundo para trás, para ele chegar batendo rasteira. Ou seja, o Remo tem que cuidar do meio de campo e de suas laterais. Tales, Nathan, e qual seja o meio que o Mourinho for escolher, tem que cuidar. O Remo precisa ter um meio de campo que morda, roube a bola, e faça o antídoto, né? Aproveite o espaço dado pelo Atlético. O que é que tu achas? Gostaste desse estilo de vídeo? Mostrando? A gente vai melhorar para ti. Vem com nós, nação.